e fala rapaziada que curta pescaria do roseno chama na linha roxnock peixe grande beleza vamos para mais um vídeo top bora bora olha rapaziada como tá já passei o pigmento eu andei mão de resina com pigmento já cortei as tábuas daqui do das bordas já passei também andei mão de pigmento tá meio mole ainda já fibrei também a tampa da escotilha aqui ó tá fibrada tá só lixar esperando dar uma enxugada boa e um solzinho para esquentar que a figura enxuga mais com o sol aí ele reage melhor que tá chovendo muito é isso bora para frente a missão de hoje vai ser pregar a tábua do lado de lá para a gente já arriscar e fazer o corte daqui já fez o corte aí vou pregar também que essa do outro lado de lá e essas duas é desse lado de cá que já preguei elas duas já fiz o corte tá toda cortadinha já tá lixada pintada tá no ponto de parafusar falta é no caso falta assim desse lado aqui pintar mas tá cortado agora vamos para esse lado agora aquele outro lado beleza rapaziada acompanha aí vamos tá cortando aqui em cima tá lotado vamos embora Isso aí rapaziada Parafusei A lateral Aqui a gente faz As medições Um pouquinho alto É quando colocar Essa outra lá de cá Aí faz o corte Aí Beleza rapaziada Chegou aqui A estábua do espelho de polpa Já chegou também a do espelho de proa Quando eu terminar de fazer As bordas Aí que eu faço o desenho do espelho de polpa E de proa Olha aí como vai ficar Fazer o corte aqui Fazer o desenho todinho Do espelho de polpa Vai ficar aqui Encaixou bem direitinho Vai ser dessa altura aqui Vai fazer o desenho puxando Até essa altura aqui Vai ficar um pouco inclinado Mesma inclinação Que tem aqui E aqui ele tem a inclinação Vendo lá que vai descendo Pronto Então a mesma inclinação Eu vou fazer Em cima Para ele ficar bem Boleado Bem bonitinho Beleza rapaziada E só esperando o hélice Depois eu vou fazer Essa parte daqui Onde vai segurar o leme Colocar mais um rodízio ali Que já está começando a pesar Então eu vou botar rodízio Mais Dois rodízios de cada lado Beleza rapaziada Acompanha aí Colocar essa outra parte aqui agora Fazer esses cortes de cima E lixar Que essa aqui Já falta lixar Lixar essa tábua Aplanar Meter a tinta Beleza Agora está Meu pé Gento aqui Ali como já pegou sol Já enxugou todinho Aqui está Pé gento ainda Aqui já está Pronto rapaziada O casco da limota Já está pronto Agora Meter tinta Eu não vou nem lixar Para não ficar liso Para meter tinta E já era Beleza rapaziada Olha a jangadona saindo Está saindo Está saindo A gazinha está saindo Olha rapaziada Os parafusão aqui Chegou os parafusos Tudo de aço inox Arruela Tudo de aço inox Aqui é para parafusar Já coloquei Uma lateral todinha Beleza rapaziada Está aqui Só o filé Aí esse parafuso Eita molesta Aqui vai ser para parafusar A lateral Beleza Show de bola Ficar mais ou menos Aqui dentro Assim Na medida Ser dois desse lado E um desse lado Mais um parafuso desse E aqui desse lado Do mesmo jeito Mais parafuso Que já tem Um em cima E outro embaixo Desse aqui Do menorzinho E esse maior Parafusar a tábua daqui Espelho de polpa Maior porque a tábua é mais grossa Ele entrar tanto assim Na madeira Tanto aqui Como aqui assim Beleza rapaziada Acompanha aí Aqui já está parafusado Agora eu vou tirar Essa tábua Parei a ela E pintar Beleza E essa daqui Já está pronta Aí já vou cortar Aqui Está passando Vou cortar agora Todinho Deixar aqui pronto Quando for amanhã Vou fazer já O espelho de polpa Enquanto Essa tábua aqui enxuga Beleza rapaziada Acompanha aí Já já eu mostro mais Fazendo espelho de polpa Valeu Tchau Olha aí, rapaziada Bichana tá com as duas bordas Coloquei as duas bordas Os dois lados Show de bola Olha como vai ficar mimosa Fica massa Olha aí, rapaziada Subi aqui nela Como é que fica? Olha aí Estamos em cima da jangada Olha as bordas como ficaram Ainda falta a parte de cima que ainda vou cortar Eu já coloquei as bordas Que agora eu vou desenhar O espelho de polpa E o espelho de proa Tábua já tá ali Eu vou desenhar elas agora Vou fazer meio a boleada assim A tábua Boleada assim Vai ficar bem bonitinha Redondinha assim Tanto na frente como atrás Vai ficar nessa altura aqui Boleada descendo pra lá Daqui também descendo pra cá Beleza, rapaziada Acompanha aí Meu Deus tá ficando top Com a jangadinha Ficando Filé Que é tampa de escutilha Coloquei a fibra Vou cortar ainda Lixar Lixar essa parte de dentro Passar uma demanda de resina aqui dentro Olha como ficou Beleza, rapaziada Acompanha aí Vou fazer agora o espelho de polpa E o espelho de proa Show